Bom dia galera, estamos aqui no estúdio e hoje o pedal é saindo daqui com os alunos, pedalzinho livre, vamos nessa! Então vamos embora, bom pedal a todos! Bora, bora! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mandeirada, pode me dar essa ração, vai embora já! Olha lá, olha. Vai na aada. Ali é fuga perigosa A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ir que abriu. Vamos lá. 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 Vamos lá.